Como não se iludir com a política? Essa é uma questão muito comum hoje, porque muita gente fala de mal-estar na democracia, crise na democracia, e eu tenho a impressão que quanto mais a gente idealiza a política, mais a gente cai, por exemplo, nesses momentos de, digamos, depressão política. É claro que especificamente no caso do Brasil, depois da ditadura e depois do Plano Real, que foi a última coisa boa que aconteceu no Brasil, os governos do PT, a corrupção, os gastos do Estado, a crise econômica a partir da Dilma, a administração desastrosa do Bolsonaro até agora, é claro que há razões para você dizer que a gente não deve se iludir da política. Mas eu não vou falar disso especificamente, ou seja, digamos, dessa questão conjuntural, mas vou falar um pouco no geral para dizer o seguinte, se você acompanha um pouco a história da política, e com isso eu me refiro ao mundo ocidental, a partir da democracia ateniense, Roma para cá, Esparta e tal, a gente percebe que a política sempre foi uma arte do possível, uma arte de você colocar em convívio o menos violento possível, de modo institucional, grupos que não concordam, ou grupos que disputam, digamos, interesses, que não necessariamente convergem uns com os outros. Portanto, a política é a arte de você institucionalizar o conflito de modo a tornar a vida passível de um convívio não tão violento. Dito isso, quando você olha a história da democracia ateniense, a história da República Espartana, da República Romana, e a história de toda a Igreja Católica ao longo da Idade Média, os conflitos entre papas e cardeais e conselhos e concílios e tal, e depois o surgimento do Estado moderno, as monarquias, a gente percebe que sempre há um conflito entre o governo de um só pode virar tirânico, o governo do Demos, como se falava na época da Grécia, pode desaguar em expropriação de propriedades, desaguar em violência generalizada, desaguar em ressentimento, como diria o próprio Nietzsche no século XIX. Então, a política, para que ela não gere ilusão, você não pode idealizá-la. Não pode idealizá-la porque ela é sempre uma tentativa de fazer, digamos, regimes mistos, em que você tenha grupos distintos representados, e esses grupos distintos, grosso modo elite e povo, ou grosso modo, esses grupos distintos consigam conviver mais ou menos no espaço institucional. A democracia, especificamente, que é um objeto de enorme idealização, porque é o regime que, digamos assim, menos ruim que a gente conhece, é um regime que, digamos assim, as suas qualidades positivas advém do fato de você ter voto, esse voto pode ser direto ou indireto, pode ser como no modelo americano, mesclar voto indireto com voto direto, presidente, voto indireto, câmara de deputados, voto direto. Além disso, você pode ter, além do voto, você pode ter os poderes separados um do outro, certo? Que entram em conflito um com o outro, então um limita o outro, daí nasce a concepção de pesos e contrapesos. Então, eu diria que, como é que a política pode não iludir? Se você entender que a política é a arte do possível, do convívio conflitivo entre partes que não necessariamente se suportam, mas que aprendem a conviver uma com a outra. E que esse convívio é institucionalizado e não pode ser pessoalizado. E essa institucionalização na democracia moderna passa pelo voto, pelos poderes separados um do outro, legislativo, judiciário, executivo, passa pelos pesos e contrapesos que tantos poderes fazem um com o outro, quanto a sociedade organizada, a imprensa, a mídia em geral e as mídias sociais também fazem parte desses pesos e contrapesos, no sentido de que todo poder tem que estar limitado para alguma outra forma de poder. se você pensar a política não como o regime do ideal, como o regime da redenção, como o regime da salvação, mas pensá-la como o regime do possível, talvez você não se iluda tanto com ela. a gente tem que ir para o regime do ideal, Obrigado.